O que pega nesse momento agora aqui no Corinthians é uma reunião, cerca de 20 minutos, para ser mais exato, 23 minutos, eu conversei com uma pessoa que está lá no CT do Corinthians, você está tendo uma reunião com o presidente Roberto de Andrade, com o Alessandro, com o Edu Ferreira, que é outro dirigente lá, e também o Fábio Carilli, quem comandou a equipe ontem lá em Brasília, e está à frente também, faz parte da comissão permanente do Corinthians, então eles estão analisando os nomes, vão definir aí uma estratégia, e aí sim eles vão começar a fazer ligações, fazer propostas. O Corinthians que chegou hoje cedo aqui, no final da manhã, aqui no aeroporto de Guarulhos, e que acompanhou a chegada dos jogadores foi o Anselmo Caparica. Olá Barreto, um abraço para você, para o amigo ligado no Seleção EsporteV, estamos aqui no aeroporto de Guarulhos, o time do Corinthians que desembarcou por aqui, por volta das 11h30 da manhã. O goleiro Walter teve uma lesão no adutor da coxa, provavelmente está fora dessa partida, e um maior problema para o auxiliar técnico Fábio Carilli, o volante Elias, teve uma fratura na costela. O Elias teve um trauma durante o jogo, um trauma no tórax, eu avaliei ele ali no campo, já suspeitei da fratura, esperei terminar o jogo, fomos para o hospital lá em Brasília, fizemos uma tomografia e constatou a fratura na costela, que é um tipo de fratura que pode demorar até dois meses para voltar, mas vamos acompanhar clinicamente, fazendo exames, para aguardar a consolidação da fratura. Obrigado.